Antes do break, a gente vai até a redação da Jovem Pan News Curitiba falar com a Manuela Niklevics. Isso porque, a partir de hoje, tem retomada de vacinação em Curitiba da Covid-19 para nascidos até 1984. E a Manu vai trazer os detalhes direitinho. Manu, bom dia para você. Oi, Rafa. Bom dia para você, para o Riva e para todo mundo que nos acompanha. É isso, uma nova faixa etária sendo chamada aqui na capital paranaense para receber essa quarta dose ou então a segunda dose de reforço. Existem aí essas duas nomenclaturas. Então, essa faixa etária está sendo convocada pela Secretaria Municipal de Saúde entre hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira. São os nascidos em 1984, como você falou, Rafa. Então, quem já completou ou vai completar ainda neste ano de 2022, 38 anos de idade. Para tentar evitar aquela aglomeração, a Secretaria Municipal de Saúde fez uma divisão pedindo para que hoje, aqueles que nasceram, que fazem aniversário no primeiro semestre, vão aos postos de vacinação e amanhã chega a vez, então, dos nascidos no segundo semestre. Claro, se alguma dessas pessoas não puder comparecer nem hoje nem amanhã nas unidades de saúde, a repescagem vai continuar acontecendo. Fica liberada a vacinação com a quarta dose para essas pessoas dessa faixa etária. O outro único pré-requisito é que você precisa ter tomado a dose anterior, então, a terceira dose, ou a primeira dose de reforço, há mais de 120 dias, aproximadamente, aí, quatro meses. Todas as unidades de saúde da cidade estão aplicando a quarta dose da vacina contra a Covid. São 106 unidades de saúde aqui em Curitiba, funcionando sempre, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. De segunda a sexta-feira, elas só não funcionaram na segunda e na terça dessa semana por conta do feriado, mas funcionam sempre de segunda a sexta-feira, normalmente, até as 5 horas da tarde. Quem tem 38 anos, então, chegou a hora de tomar essa dose de reforço. A gente espera que essa quarta dose caminhe de forma mais rápida agora nas próximas faixas etárias, né, Rafa e Guilherme? Obrigada, Manu. Agora, 10 horas e 25 minutos.